Hoje eu vou estar passando umas dicas pra vocês sobre qual marcha você deve andar no trânsito É muita gente comentando e perguntando Bom, pra começar, não tem essa de marcha certa pra você andar no trânsito Cada velocidade vai ter sua marcha indicada Se eu tiver 50km vai ser uma marcha, 60km, outra, entendeu? E por aí vai Eu não posso ficar somente numa quarta marcha sabendo que eu vou precisar reduzir a velocidade Tem que reduzir a velocidade Então as marchas elas tem que ser passadas de forma gradativa Como por aqui, por exemplo, eu tô em trânsito baixo aqui Uma velocidade baixa entre 40 e 50km E eu tô usando aqui a terceira Por que eu não reduzi pra segunda? Porque eu gosto de trabalhar com o motor com a rotação mais folgada, entendeu? Então não é interessante que você ande com a rotação do motor alta Você tem que trocar as marchas no tempo certo E andar na velocidade indicada pra cada marcha Tipo, vou sair na primeira aqui Vou sair na primeira Eu não tenho como seguir todo o trânsito, todo o trajeto somente na primeira Passei a segunda já e já vou pra terceira marcha Já pediu a terceira aqui Já pediu a terceira? Já vou por a quarta Por quê? Não trabalho com rotação do motor alta Já passei a quarta marcha aqui, ó Tô andando devagarzinho 60km aqui, ó Quase 60 De quarta marcha Então você vai ser obrigado em determinada situação de trânsito A passar todas as marchas Tem gente que é iniciante e não sabe Acha que deve andar somente na primeira Ou andar só na segunda E não é assim que funciona Lógico que com trânsito de 30km, 40km Você pode andar numa marcha mais baixa aí Uma segundinha, uma terceirinha Mas vai ter muitas situações em que você vai precisar passar todas as marchas E a pergunta é se pode sair de segunda Eu já tinha relatado em outros vídeos Mas a gente vai tá recapitulando aqui Se pode sair de segunda marcha Você jamais deve sair de segunda Ó, eu vou botar a segunda aqui, ó Vou ver, ó o que acontece, ó A moto sai sem força, ó Você acaba forçando, ó Sem força, ó Até um carro atrás, ó Botei a primeira Segunda Então você jamais deve fazer esse tipo de coisa Não saia de segunda marcha Saia devagar na primeira Você vai ter uma precisão melhor na saída Do que você andar com a sua moto na segunda marcha E a moto botar mais força pra empurrar o seu peso e o peso dela Então coloca a primeira Vai passando as marchas no tempo certo Tudo direitinho aqui E você vai ter um sucesso na hora da pilotagem Pronto, aqui já tô na terceira marcha A rotação do motor Eita, viu? O giro do motor já começa a pedir marcha E eu tenho obrigatoriamente de trocar a marcha Porque se eu ficar andando com o RPM alto da moto fazendo barulho Como eu não recomendo você que é iniciante Segurar a moto na terceira marcha Até o giro subir O motor começar a gritar Você passa logo a quarta marcha Não tem por que ficar prendendo a moto na terceira Achando que a moto só tem a terceira ou a segunda marcha E agora complicou aí Eu vou dar um corte aqui e depois a gente volta Então, turma, voltando aqui A carreira tava manobrando ali Eu não tenho paciência pra esperar o cara manobrar não Fica buzinando Não tem bom senso, pô Porque custa esperar um pouquinho Aí, voltando com o que eu tava falando Tem muita gente passando pilotagem errada Pra os iniciantes aí Falando que você deve sair de segunda marcha no trânsito Aí eu lhe pergunto Se fosse pra sair de segunda marcha Teria a primeira pra quê? Qual a necessidade da primeira marcha? Então você jamais deve cair nesse Nessas conversas afiadas do povo E aqui você tem que se ligar Que aqui é cheio de radazinho 40km Voltei aqui pra terceira marcha, turma Aí eu volto mais um, ó Segunda Pra moto ter fôlego Pra moto ter fôlego Então vocês não caem nessa conversa afiada do pessoal Certo? Eu espero ter ajudado com as dicas Pra vocês Eu vou tá finalizando o vídeo aqui Aproveitar que esse sinal parou aqui, ó Vou reduzindo de forma gradativa Segunda Neutro Se gostou do vídeo aí Acompanha o vídeo até o final Deixa o seu like, turma E se inscreve aí Pra ajudar a gente a chegar aos 60 mil Tamo junto E se inscreve aí E se inscreve eu Toca E se inscreve aí E se inscreve aqui Obrigado.